Fala líder, seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança comigo, Júnior Souza, criador do método Líder 360 e também um dos fundadores da Acordagem de Desenvolvimento Humano. E hoje eu quero trazer pra você sacadas pra eu ser líder em reunião, líder diante de uma crise, líder pra ter flexibilidade, enfim, acompanha aí os próximos vídeos sobre ser um líder eficaz. Vamos lá então, o vídeo de hoje, você gostaria de saber 5 dicas, 5 sacadas top pra você ser o líder de uma reunião e poder alcançar o objetivo que você deseja? Então fica comigo até o final desse vídeo. Primeira dica pra você ser o líder de uma reunião, escreva o resultado que você quer alcançar nessa reunião. Se você estabelecer uma reunião, está com algumas pessoas dentro da sala, diga pra eles, o resultado dessa reunião, o resultado que eu quero alcançar com essa reunião é... Se você fizer isso, você vai atrair as pessoas pra você e você vai diminuir a dispersão, a falta de foco, você vai trazer as pessoas pra dentro da reunião. O resultado já está estabelecido. Dica número 2. Estabeleça um propósito e regras para reunião. Como assim, Júnior? O propósito da reunião. O propósito da reunião é definirmos o escopo, o orçamento, definirmos a campanha, definirmos... Enfim, defina e estabeleça o propósito dessa reunião. Segunda coisa, junto com o estabelecimento de propósito, defina as regras. Que hora que vai ter perguntas, se vai ter intervalo, se você vai permitir questionamentos no meio da apresentação, Se você vai conduzir a reunião e vai abrir perguntas pro final, enfim, estabeleça as regras. Você está no comando da reunião. Dica número 3. Para reuniões. Seja claro e objetivo. Eu não sei se você tem cachorro, ou se você já viu um cachorrinho, alguma coisa assim. Cachorro, quando ele vai deitar pra dormir, ele não chega e deita, né? Ele chega, fica dando voltinha até deitar. Não tem que ter comunicação com o cachorrinho, não. Seja claro e objetivo. Vá pra fazer entrega real, do que você se preparou pra fazer. Sacada número 4. Enquanto fala, observe a reação das pessoas. Elas podem estar tendo reações adversas. Talvez algumas pessoas, quando vão conduzir reuniões, elas ficam nervosas. E não prestam atenção no que está acontecendo ao seu redor. E ao menor momento, de repente o assunto não está fluindo, não está rodando. O que a pessoa faz? Ela vai pro... WhatsApp. Ela vai imediatamente observar outras coisas. Vai ver e-mail, WhatsApp, enfim. A programação do dia, enfim. Esteja atento e observe. Se você não está alcançando o resultado que você estabeleceu, ajoelho no milho e chora. A responsabilidade é sua, líder. Quinta sacada e última sacada. Esteja preparado para as objeções. Lembra sempre quando você está numa apresentação. Você é o líder de uma reunião. Você está conduzindo uma reunião. Você está apresentando alguma coisa. E tiver alguma opinião diferente. Parta do princípio do seguinte. As pessoas têm o direito de ter uma opinião diferente da sua. E é só isso. Esteja preparado para as objeções. Seja por uma reunião ou seja por uma apresentação de trabalho, cara. Se você vai liderar uma reunião, esteja preparado. E quando for responder, não tem essa de acho que, talvez, sim. Não. Vá preparado realmente com números, fatos, argumentos fortes para você defender as objeções. Gostou das cinco sacadas? Ah, entendi. Isso que é um bó. Vamos lá. Sexta sacada. Bônus para você. Sobre ser o líder de uma reunião. Lembra sempre que o que te convenceria não convence o outro. Lembra sempre que os argumentos que podem te levar a fazer alguma coisa, podem não levar o outro a fazer. Lembra sempre que os argumentos que te trouxeram até aqui não vão te levar para frente. Lembra sempre disso. Você vai estar se relacionando com pessoas. Se você quer conduzir uma reunião com resultados extraordinários, conheça o público que estará na sua reunião. Descubra o que cada um gosta. Uma simples coisa. Talvez algo que vá te conectar rapidamente. Algo que vai criar empatia com você rapidamente. Você pode, enfim, atrair o público de N maneiras. Descubra quem estará na reunião com você. Se você gostou das sacadas de hoje, deixe seu curtir aqui embaixo. Seja o líder das reuniões. Deixe seu comentário aqui embaixo também. E se você tiver mais alguma dúvida sobre como liderar uma reunião, posta sua pergunta aqui e eu vou responder com um vídeo para você. Um grande abraço. A gente se vê amanhã com dicas e sacadas de líder diante de uma crise. Até amanhã. E se você tiver mais alguma dúvida sobre como liderar uma crise.